O relator não está aqui? Pois é, eu vou retirar de pauta. Declaro aberta a 29ª reunião extraordinária. Você ainda aqui, Bartô? Não pode o quê? Falamos para você sentar aqui. Não pode sentar. Esse negócio, não. Segurança pública da 4ª sessão do Jardim Ordinário da 19ª. Desde lá toda. Está de terra. Se não tivesse, já tinha ocorrido com você daqui a muito tempo. A presidência informa que estão presentes os deputados. Bartô, Sargento Rodrigues, João Leite e Coronel Sandro, remotamente. A presidência informa... A presidência informa nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Dura por aprovado e solicita sua subscrição. Estou presidindo a Comissão de Segurança. A presidência informa recebendo as seguintes correspondências. Eu fiz o senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado da Secretaria do Estado de Fazenda. Prestando informação, lá tinha o requerimento de autorizamento das comissões informando que a pedido de providência para cumprimento do compromisso firmado em ata, assinado pelo secretário de Estado envolvido, por deputados dessa casa e por representantes das forças de segurança, no dia 22 de 11, para reposição da pena infracional aos servidores, inclusive administrativos de segurança, não está afeta a pasta e sugeriu que fosse caminhar as secretárias de planejamento. O governo está assim, viu, João? Cada hora eles impõem para uma pasta. Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar, prestando informação relativo ao requerimento 8.949, de autoridade e deputado, informando que quando dá demanda da aquisição de materiais para o 2º Pelotão de Montalvânia, a mesa foi registrada para atendimento oportuno. Requerimento 9.123, de autoridade e deputado, informando que se encontra em andamento o concurso público na instituição, que após concluir, propiciará o envio de novos servidores para o interior do Estado. O filho do senhor Silvestre Dias, da Secretaria de Estado de Fazenda, prestando informação relativamente ao requerimento 9.045, de 2021, de autoridade dos membros dessa comissão, informando que o pedido de informações sobre o cronograma para o pagamento das dívidas com os servidores da Polícia Civil referentes às férias-prêmio, ajuda de custos diários se relaciona diretamente com as competências de secretaria, planejamento e gestão. Quer dizer, você pergunta o secretário de fazenda e joga para o planejamento. Você pergunta o planejamento e joga para a gestão. Eu solicito à consultoria que inverta o direcionamento dos requerimentos e anexe o requerimento que está sendo respondido para a gente cobrar da secretaria a qual eles estão apontando. São dois requerimentos. Oficio Igor Mascarenha Ento, secretário de governo, 9.045, de autorizamento dessa comissão, informando que os órgãos mais indicados para responder a questão são as secretarias de Estado, de Fazenda e Planejamento e Gestão. Depois a gente convoca todo mundo, agora vem cá e explica. Joguinho de empurra e empurra. 9.649, de 2021, de autoridade de deputado e outros, informando que a pasta mais adequada para o cumprimento do pedido de providência para que sejam observadas e cumpridas em caráter de urgência todas as clausas contidas no contrato que reja a relação entre o poder concedente e a concessionária Minas Arena, relativa ao complexo de Nenão, da secretaria de Infraestrutura e Mobilidade. Oficio Senhora Luciana Viana de Salles Dumont, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 9.045, de autorizamento dessa comissão, informando que, em relação ao pagamento das férias PM, estes são realizados na última semana de cada mês, obedecendo à ordem cronológica, na data de vigência da aposentadoria do servidor, e em relação ao pagamento da ajuda de custo que tange a competência CEPLAG, a pasta não tem conhecimento sobre a existência de valores retidos em folha de pagamento da Polícia Civil decorrentes da referida verba. Em relação às diárias, a viagem a pasta formou que o pagamento é de responsabilidade do órgão ou entidade, conforme ao Decreto 47 de Art. 45. Oficio Anderson Pereira de Souza, da Polícia Civilitar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 9.119, de autoria do deputado Mauro Tramonte, informando que, atualmente, o PMG possui 427 câmaras em Belo Horizonte, 1184 encontram-se em pleno funcionamento, e 243 encontram-se inoperantes. Informou que estão em andamento tratativas junto à PBH para celebração de novo convênio, para a substituição de todas as câmaras inoperantes, a substituição das que ainda são de modelo analógico, e a contratação de serviços de manutenção. Informou que as motivações das inoperantes são, dentre outros, o funcionamento ininterrupto do sistema sobre as intempéries do tempo, rompimento de cabos, devido ao fato de alguns equipamentos são obsoletos. apontou... Não, eu só preciso que você esteja acompanhando, está de votação. Olha, na PEC não vai votar. Presidência, deputado João Leite, considerando as matérias que estão lá muito importantes e a necessidade de colo qualificado, a presidência suspende os trabalhos... ofício do senhor Rogério Greco, secretário da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informação relativo ao requerimento 9.127 de 2021 de autoria desdeputada, informando que as promoções concedidas pela pasta nos últimos cinco anos, concedidas pelo critério das claridades, se deram apenas em virtude do cumprimento a decisões judiciais específicas, sendo de se ressaltar que tais decisões possuem conteúdo diverso. Ressaltou ainda que tem-se... que é vasto o quantitativo de servidores dessa pasta, sendo a movimentação na carreira de cada um deles é realizada de modo individual após analisar a particularidade de cada uma das ocorrências funcionais. Oficio, senhor Joaquim Francisco Neto e Silva, delegado-geral da Polícia Civil de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento deste deputado, informando que o pleito de convocação para as etapas posteriores de todos os candidatos ao cargo de escrivão aprovado pela etapa de digitação do concurso relativo ao edital 02-2018, não pode ser cumprido, pois o edital é taxativo ao afirmar que o item 9.3, que é apenas 357 candidatos à melhor pontuação na prova de conhecimento objetivo, poderiam prosseguir nas etapas. Oficio Jarba Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, prestando informações relativas ao requerimento número 9.530 de autoridades deputadas, informando que foi encaminhado ao MPMG, despacho cesarado pela 10 para 7 para a promotoria de justiça e defesa do patrimônio público da comarca de Belo Horizonte, que decidiu pelo indeferimento do requerimento de instauração de enquete civil pública para apuração de suposto de cumprimento do Decreto 47.132, de 2017, que regula a Lei Federal 13.919, de 2014, no âmbito das parcerias celebradas entre Estado, o governo e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública e as organizações da sociedade civil, PESC, Avante Social e Justiça do Instituto ELO. Então, isso aqui, tirar da pauta, né? É isso? Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de parecer sobre proposições sujeito para esse ação do plenário. A presidência vai colocar em votação o requerimento de autoria do deputado João Leite. O deputado que subscreve requer de vossa excelência seja retirado de pauta o PL 99-2019 por não atender os pressupostos regimentais. Em votação, o requerimento de autoria do deputado João Leite. Os senhores deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de autoria do deputado João Leite. Projeto de lei nº 3677-2022, em primeiro turno, dispõe sob aplicação de medidas administrativas de prevenção e combate ao roubo, furto e receptação de cabos, fios metálicos, geradores, baterias, transformadores e placas metálicas do Estado. Autor da matéria do deputado João Leite. A presidência informa que avocou a relatoria da matéria. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos até a chegada do parecer. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos e foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e Segurança Pública. Em sua análise preliminar, a Comissão Constituição e Justiça concluiu pela justiça e constitucionalidade da legalidade da matéria na forma do substitutivo 1º 1 que apresentou. No decorrer da tramitação, foi anexado a proposição sobre a análise do Projeto de Lei nº 3684, que é instituído no âmbito da Estado a política estadual de prevenção e combate a forças e roubo, fios metálicos, fibras, óticas, geradores, baterias. Cabe agora a essa comissão emitir parecer sob o meta-proposta conforme dispõe o artigo 188, combinado com o artigo 102, deciso 15, do regimento interno. Conclusão. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3677-2022 no primeiro turno na forma do substitutivo nº 2 a seguir apresentado. Substitutivo nº 2, artigo 1º. Fica sujeito às penalidades administrativas previstas nessa lei a pessoa jurídica ou física, que é adquirir, distribuir, armazenar, estocar, portar, transportar, vender ou expor à venda, revender, reciclar, trocar, usar a matéria-prima ou compactar cabos e fios metálicos, geradores, baterias, transformadores e placas metálicos que sejam produto de crime. Parava 1º. Também se sujeito às penalidades dessa lei o estabelecimento denominado ferrovelho e outros que deixem de emitir nota fiscal nos termos da legislação vigente quando da comercialização dos materiais que tratam o caput. Parava 2º. Para fins dessa lei, considera-se material metálico com os fios de cobre e alumínio e por semelhança à fibra ótica utilizada para a transmissão de sinais de áudio, vídeo e dados telefônicos. Artigo 2º. São penalidades aplicáveis às pessoas que se referem ao artigo 1º, artigo 1º, multa, a ser fixada conforme definido em regulamento, em montante não inferior a 10 mil e não superior a 10 milhões de vezes no valor da unidade fiscal do Estado de Minas Gerais. O FEM. 2º. Cancelamento da inscrição no cadastro de contribuídos do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação ICMS. Parava 1º. A penalidade prevista no inciso 1º poderá ser aplicada também aos forços da pessoa jurídica quando comprovada a sua participação nas situações previstas no artigo 1º. Parava 2º. As penalidades previstas nesse artigo poderão ser aplicadas cumulativamente conforme a gravidade do evento. Parava 3º. A aplicação das penalidades que trata esta lei será precedida de processo administrativo que assegure a pessoa jurídica ou física enquadrada nas situações previstas no artigo 1º. Direito a defesa do contraditório. O artigo 3º. Essa lei entrevigou na data de sua publicação. Em discussão, o parecer. Com a palavra para discutir, deputado Elegre. Presidente, eu só acho que esse parecer deveria ser acrescido a questão de nada dessas penalidades são impedimentos para aplicação da lei penal. Ela tem que vir dentro que nada disso aí impede as aplicações da lei penal. Porque o direito penal tem as penas para isso aí. Nós estamos falando em pena administrativa. Eu li, pelo que eu ouvi. Pena administrativa. Pecado da competência. Declaração e tal. Mas eu acho que elas deveriam constar que nada disso impede a aplicação da lei penal. Porque a lei penal é Constituição Federal. Ela é o Congresso Nacional que aplica essa. Na minha avaliação. Apenas só para informar, Vossa Excelência, o projeto está tramitando ainda em primeiro turno. Voltará essa comissão em segundo turno. E eu vou deixar a consultoria já cientificada para em segundo turno a gente acrescentar a emenda até para agilizar a tramitação da matéria. Pergunta de Vossa Excelência se está de acordo. Estou de acordo, sim. Ok. Encerra essa discussão e votação ao parecer. Os senhores deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passa-se a segunda farda do dia e compreendo a discussão e a votação de proporções de pensamento e prestigiação do plenário. Passa o presidente de trabalhos da deputada Alegrilo para a votação de requerimento de minha autoria. Recebo a presidência e passo a palavra ao deputado sargento Rodrigues para a leitura. Requerimento 11.281 barra 2022, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com os policiais militares de Alfenas pela apreensão de grande quantidade de drogas e de uma submetralhadora em um imóvel utilizado para o armazenamento de materiais ilícitos no bairro Jardim Olímpia, nesse município. Deputado sargento Rodrigues, em discussão, requerimento, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a palavra ao seu presidente. Obrigado, deputado Alegrilo. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebendo de discussão e a votação de proporções da comissão. A presidência passa a palavra ao deputado Alegrilo, considerando o requerimento de minha autoria, novamente. Assumo os trabalhos e passo a palavra ao sargento Rodrigues para que ele possa fazer a leitura do requerimento. Faltando um aqui. Primeiro requerimento, o deputado que subscreve é que a excelência seja encaminhada ao comandante-geral da Polícia Militar em Belo Horizonte, pedido por evidência, para que seja concedida a promoção por arte de bravura aos policiais militares da 721 Cia Tático Móvel, informando o Redes Constante, os policiais militares arriscaram suas vidas para salvar dois moradores no meio de um incêndio que ocorreu na residência do casal. Mesmo sem os equipamentos necessários para adentrar na residência, os militares não pouparam o esforço para resgatá-lo. Assim, diante dos poços e nos termos do artigo 8º da Resolução 45-53 de 2014, quanto com o apoio dos pares. Segundo requerimento, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade sem infra, pedido de providência, para que seja observado e cumprido em cara de urgência todas as clausas contidas do contrato que reja a relação entre o poder concedente e a concessionária Minas Arena, relativa ao complexo Mineirão, em particular a causa 12.3, a linha A, que dispõe sobre a obrigação da concessionária quanto aos serviços necessários para as condições de funcionamento do referido complexo e a linha D, que dispõe sobre a garantia do direito isonômico aos eventuais interessados, bem como sejam encaminhados para conhecimento os seguintes anexos que foram recebidos em resposta ao requerimento 96649, o ofício número 85, 2021-SEGOV e o ofício SEGOV-GAB-398-2021. Outro requerimento, seja realizada audiência pública para debater sobre o funcionamento do plantão digital da Polícia Civil para receber ocorrências diversas em nosso Estado, considerando que a falta de efetivo da Polícia Civil no atendimento tem impacto direto na prestação do serviço com prejuízo, tanto à população quanto aos próprios servidores, uma vez que o plantão digital atende uma fila virtual de ocorrências, acarretando em muita demora no atendimento, deixando dezenas e até centenas de viaturas da Polícia Militar paradas nas delegacias, aguardando para o encerramento das ocorrências, enquanto a população fica desguarnecida sem o atendimento e o patrulhamento assistencial das ruas. Esses são os requerimentos, Sr. Presidente. Em votação, os requerimentos oralidos pelo deputado Sargento Rodrigues. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente da comissão. Requerimento, deputado João Leite e Carlos Pimenta, seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar e ao batalhão da PMG em Nanuc, pedido. Aqui o batalhão, antes de se ler, batalhão da PMG, peço à consultoria que coloque a 24ª Companhia Independente em Nanuc, para que seja reforçado o cinturão de segurança na divisa do Estado de Minas Gerais com a Bahia. Requerimento, deputado João Leite e Carlos Pimenta. Segundo requerimento, deputado Eli Grilo. O deputado que subscreve e requer de vossa excelência seja formulado um voto de congratulações com relação aos policiais civis listados em anexo pela prisão de seis envolvidos em dois assaltos a empresas situadas na zona rural de Araxá, nos dias 14 de 2 de 2022 e 21 de 3 de 2022, que, mediante violência, constantes ameaças e emprego de armas de fogo, roubaram bobinas de cobre, ferramentas, armas pertencentes aos vigilantes das empresas, colheiros à prova de bala, dentre outros bens vinculados. Requerimento que seja dado ciência ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Outro requerimento, deputado Eli Grilo. Seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, seja justo, e à Superintendência de Recursos Humanos, DEPEN, em Belo Horizonte, pedido de previdência para imediata emissão do documento de identificação funcional, o DIF, dos policiais penais aposentados nos termos da Resolução Sejúcio 79 de 10 de março de 2021, dada a relevância de tal documento para fins do disposto para obtecer do artigo 1º e artigo 2º da Lei 21068 de 2013, que dispõe sobre o porte de arma de fogo do agente de segurança penitenciária, que trata da Lei nº 14.695, de 30 de julho de 2003. Requerimento, deputado Coronel Henrique. Os termos regimentais sejam realizados à consulta pública, sob a intitulação do Dia Estadual do Veterano Militar das Forças Armadas Brasileiras e das Forças Auxiliares. Outro requerimento do deputado Coronel Henrique. Nos termos regimentais, seja realizada a consulta pública sobre a instituição do Dia Estadual do Atirador do Tiro de Guerra, para fins do disposto da Lei Estadual 22.858 de 2018, e o artigo 79, inciso 18, do regimento interno. Em votação, os requerimentos. Cada um, por sua vez. Os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Mais alguma coisa aqui? Não. Tem que conversar com o seu. Presidente, se indaga o deputado João Leite. Se deseja fazer uso da palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Parabéns aí pela audiência. Um abraço para o deputado Eli Grilo, para a nossa consultoria aí, para a nossa assessoria, e para todos que estão trabalhando em comunicação. Um abraço. Ok. Muito obrigado, deputado João Leite. Deputado Coronel Sando, deseja fazer uso da palavra? Obrigado, Sr. Presidente. Não. Ok. Obrigado. Agradeço ao deputado João Leite, ao deputado Coronel Sando, remotamente, e também ao deputado Eli Grilo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. O convidado por presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavatura da ata e encerro os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.